TV Calmor, na cobertura do Carnaval 2024 em Miguel Calmor. Viva, menino! Viva! Maravilha! 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 Que lindo! Uma roda linda aqui, pra comemorar o aniversário dessa pessoa maravilhosa, comemorando mais uma data hoje. Carnavalesco Raiz, de muitos anos, 50 anos de carnaval, Memiltem! A alegria dele, satisfação Em estar comemorando aniversário Do jeitinho que ele gosta Com todos os amigos As pessoas se emocionando aqui Na praça A alegria dele, satisfação Carnaval 2024 TV Calmon fazendo a cobertura Desse evento Três dias de festa Membro já tá ali Ó a felicidade A alegria dele, satisfação Eu sempre começo a minha aula agradecendo primeiro a Deus Por ter até hoje Me ajudando Me ajudando Me protegido Pra chegar na idade que eu cheguei De 86 anos Continuando A brincar nosso carnaval E Miguel Calmon Esse carnaval maravilhoso Esse carnaval maravilhoso E essa gente Maravilhosa A todos eles eu quero O meu profundo agradecimento Um agradecimento De coração Onde existe amor Aonde existe amor A fé A esperança A honestidade A simplicidade A perdão Existe tudo e bom Eu sempre falo isso Porque nós Temos aqui No interior da Bahia Numa cidade como o Miguel Calmon Um carnaval Não é carnaval Daqueles gigantescos Mas é gigantesco Em amor Em fé Em solidariedade Isso aqui é importante Aqui todo mundo brinca Com amor Com irmandade Então o importante é isso A gente Continuar Com esse objetivo Para cada ano Que passe A gente possa fazer Um carnaval melhor Nosso carnaval Não é para disputar Com carnaval De cidade nenhuma É o nosso carnaval Para a nossa querida gente Dessa cidade Aonde você tem um carnaval Familiar Onde se brinca Com amor Com dedicação Muito obrigado A todos vocês A essa emissora Viu Que sempre Está nos prestigiando Viu E que o ano que vem Estejamos novamente Aqui Dando essa entrevista No Calmon Notícia Que foi muito gentil Para com todos nós Muito obrigado a todos Feliz aniversário A toda a emissora Feliz aniversário Feliz aniversário